Feridas por má circulação, qual pulmada passar? Como fazer esse curativo? Será que essas úlceras podem cicatrizar ou é muito difícil? O que fazer? Será que passa óleo de girassol? Será que passa hidrogel, colagenase? Qual o melhor curativo? Como fazer, como fechar feridas, úlceras, machucados, lesões por má circulação? Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E se você se interessa por assuntos relacionados à circulação, você precisa se inscrever no canal e ativar as notificações para poder ser avisado de tudo que acontece por aqui. Mas não esquece de já deixar o seu like, clicar no gostei, porque isso impulsiona o nosso trabalho e a gente consegue alcançar pessoas com informação de qualidade e assim até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam aqui no canal. Então, se você já tem alguma pergunta, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta pra ser o tema desse vídeo. Boa noite, doutor meu esposo. Tenho uma úlcera venosa, mas bebe muito. O que fazer? Estou muito preocupada. O nosso vídeo de hoje, então, vai ser como resolver feridas por má circulação. Mas antes disso, você tem que entender que existem três tipos de feridas nas nossas pernas. As de origem venosa, as de origem arterial e as de origem por doenças neuropáticas. Calma que são nomes difíceis, mas eu já vou te explicar o que são cada uma delas. Primeira coisa é entender o que são os nervos, as artérias e as veias. Com relação ao coração, ele bombeia sangue do coração para as pernas através das artérias. As artérias levam sangue arterial, oxigênio, nutrientes para as pernas. Já o sangue, quando retorna para o coração, ele vem pelas veias. Ele vem com gás carbônico, com impurezas, para poder ir para os pulmões e ser oxigenado, para os rins e filtrado. Então, o coração bombeia sangue para as pernas pelas artérias. O sangue volta para o coração pelas veias e, assim, ele fica circulando pelo nosso organismo. A má circulação é quando o sangue não consegue passar da forma certa. Imagina o carro, quando você está andando. Você está indo em uma direção. Se você para o carro e dá a marcha ré, você bagunça o trânsito. Da mesma forma, a circulação, o sangue vai pelas artérias, volta pelas veias. Se ele mudar a direção, ele bagunça a circulação e aí gera uma má circulação. Então, problemas que interferem na passagem do sangue pelas artérias, como placas de gordura, de colesterol, como aterosclerose, aneurismos, problemas nas veias como trombose venosa ou até mesmo ovarizes, vão prejudicar essa circulação normal, essa passagem do sangue e causar feridas por má circulação. Se o sangue das artérias, ele é cheio de oxigênio e nutrientes e as artérias estão entupidas, o sangue vermelho, quentinho, com oxigênio e nutrientes, não chega na perna. Porque a artéria que leva o sangue para lá e ela está entupida. Ok? Então a perna fica gelada, fria, branca, e aí aparecem úlceras extremamente dolorosas, com carne morta, aquele tecido preto, escuro. Essas são as típicas lesões arteriais. Só que se as artérias estão boas e as veias estão com problema, o sangue vermelho e quentinho sai do coração e chega na perna, mas ele não consegue retornar. E aí aquele sangue com impurezas, com gás carbônico, se acumula nas pernas e começa a abrir feridas, já que tem muitas toxinas ali. As veias não estão drenando as impurezas e o gás carbônico. Essas úlceras têm aspecto vermelho, brilhante. E essas são as úlceras venosas. Já as doenças neuropáticas, que principalmente é causada no nosso meio pela neuropatia diabética, é quando o diabetes ataca os nervos e aí a gente tem o quê? Aquela perda de sensibilidade e a pessoa acaba tendo pontos de pressão no pé e ali vai surgindo feridas, vai abrindo feridas. A perna da pessoa geralmente é dormente, não tem sensibilidade. Essas úlceras de pressão, essas úlceras diabéticas, essas úlceras neuropáticas, elas são causadas pelo diabetes atacou os nervos, perdeu a sensibilidade, forma pontos de pressão, a pessoa não é avisada pela dor, já que ela não tem sensibilidade e abre as feridas. É o típico mal perfurante plantar. Então a primeira coisa pra você melhorar uma ferida é entender a origem do problema. São veias com problema? São artérias entupidas? É a neuropatia que está avançada? A primeira coisa é atacar a origem do problema. É algo cirúrgico? Vamos operar essas veias. É a artéria entupida? Vamos desobstruir, vamos desentupir, colocar um stent e melhorar. É o diabetes? Vamos tratar ele, abaixar esse açúcar no sangue. Se você não tratar a origem, não é pomada que vai cicatrizar a sua ferida, de jeito nenhum. Você passa pomada, passa creme, passa óleo, troca curativo e não resolve? Porque está faltando atacar a origem do problema. Não adianta passar pomada e ter um monte de veia doente. Você melhora passando pomada, a veia vai lá no final do dia e destrói tudo que você fez. Aí a ferida não evolui bem nunca. Fica aquela ursina ali arrastada, aquela ferida que não melhora ou que vai piorando até então. Então, primeira coisa, descobrir a origem do problema e atacar a causa. Ok? Se é uma má circulação arterial, vamos melhorar essas artérias. É veia entupida? Vamos desentupir essas veias. É neuropatia diabética? Vamos distribuir a pressão nesse pé aí com calçados específicos para não sobrecarregar um ponto de pressão. A cobertura, pessoal, é secundária. A ferida, ela respira, ela recebe oxigênio e nutrientes pelo sangue. É o sangue chegando na ferida com oxigênio e nutrientes, as veias levando embora as impurezas e o gás carbônico que vai fazer aquela ferida melhorar. A pomada ou creme ou óleo, ele é um adjuvante. Ele não deixa a ferida ressecar, ele não deixa a ferida, as células da ferida morrer. Então, a pomada ou creme, a cobertura do curativo é secundária. Secundário é o quê? Como que eu decido qual cobertura eu coloco? Depende do tecido que está naquela ferida. Nós temos três tipos de tecido. Tecido de granulação, fibrina ou esfacelo e a necrose. O tecido de granulação é aquele tecido vermelhinho, bonitinho, parece que está vivo, vermelho, com sangue chegando. Se essa pessoa estiver com a circulação boa, essa ferida vai cicatrizar. Então, você só precisa dar meios de umidade para aquela ferida estar ok. Então, você pode usar um óleo de girassol, um óleo de ácidos graxos essenciais ou até mesmo um hidrogel amorfo, que é só para manter a umidade e aguardar a ferida fechar. A célula, pessoal, ela tem um tempo para ela se dividir. As células vão se dividindo e cobrindo aquela área de ferida aberta. Então, isso chama mitose, que a célula se dividir em duas, duas virar quatro, quatro virar dezesseis, dezesseis virar trinta e dois, trinta e dois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito e por aí vai. O tempo que a célula precisa para fazer essa mitose é dela. Não é você passar muita pomada que a ferida vai cicatrizar muito rápido. Não adianta. É só você dar meios, umidade e deixar aquela ferida hidratada para as células não morrerem. Fora isso, é tempo e paciência. Não adianta passar muita pomada que isso não cicatriza muito depressa. Não adianta passar muito creme, muito óleo que isso não faz a ferida fechar muito rápido. A célula precisa de oxigênio, nutrientes e o tempo dela para se dividir, fazer mitose, cobrir e fechar a ferida. Com relação, a granulação é isso. É o primeiro tecido. Óleo de girassol, hidrogel amorfo, óleo de ácidos graxos essenciais, que é o AGE. Tudo isso funciona bem para a granulação. Fibrina ou esfacelo é aquele tecido brancacento, meio amarelado. Isso é causado por restos celulares e colágeno. E é daí que a colagenase é útil. Então você passa um pouquinho de pomada, claro, na mão com uma luva, vai botar um pouquinho de pomada e passar na fibrina, no esfacelo, a colagenase e tira aquele meio branquinho, meio amarelo da ferida, que é a fibrina ou esfacelo. Não é colocar aquele monte de colagenase na gás, parecendo que você vai bater uma laje, bater um tijolo, argamassa. Não é isso, não. Você vai passar colagenase na pontinha do dedo, em cima das regiões amarelas. Não precisa ter pomada ali, ver pomada para falar que tem, não. Não precisa ser visível. Coloca, passa em cima da área de fibrina uma fina camada de colagenase e no resto da gás que vai cobrir toda a ferida, você coloca uma coisa para não grudar. Pode ser até vaselina, hidrogel, óleo de ácido graxo essencial, óleo de girassol, vaselina, enfim. Na gás que vai cobrir a ferida, você passa uma coisa para deixá-la úmida. A colagenase não é para ser usada igual em plastro. E aí, a necrose, que é o terceiro tecido que a gente acha numa ferida, é aquele tecido preto, morto. São células mortas. Células mortas não combinam com umidade. Por quê? Célula morta é comida de bactéria. Se você deixa o meio úmido, aquilo vira uma gangrena. A bactéria vence e aí a gente consegue o quê? Piorar de vez aquela lesão. Necroses pequenas, a gente pode tratar de forma conservadora, com algum curativo, como por exemplo, um hidrogel com alginato, uma placa de hidrocoloide, ou outro produto aí, como uma placa com prata, ou outro produto da sua preferência, piaussana. Tem diversos no mercado, PHMB, que é o poliomecta, enfim. Mas se a necrose for extensa, aí é o debridamento, é raspar aquela ferida. Aí lá, o ideal, claro, com anestesia e fazer uma limpeza, tirar toda aquela pele morta. Então, a necrose, o ideal é que ela fique seca, não fique úmida, e se você puder fazer um desbridamento, uma raspagem, melhor. Caso contrário, use alguns produtos específicos para poder manter aquela necrose sob controle. Hidrogel, amorfo, vaselina, óleo de ácidos graxos essenciais, isso não combina com necrose. Você está deixando célula morta, úmida, para a bactéria comer. O ideal é que você use algo que deixe aquela ferida sequinha, mumificada, para depois fazer um debridamento, ou tentar um debridamento químico, seja até mesmo com a papaina, enfim. O ideal é você ter um enfermeiro especializado em curativo, porque a ferida é dinâmica. A ferida vai mudando com o passar do tempo, e daí você vai mudando a cobertura. Essa é a principal recomendação. Então, revisão geral de como resolver uma ferida por má circulação. Primeiro, descobrir qual a origem do problema. Entupimento nas artérias, nas veias, problemas de neuropatia, enfim. Vai fazer um ultrassom com Doppler, uma eletroneuromiografia? Descobre a causa. Sem tratar a causa, a pulmada, a cobertura não resolve. Segunda coisa é decidir a cobertura. Decidir a cobertura de acordo com o tecido da ferida. Granulação, esfacelo ou fibrina ou necrose. De acordo com o tecido da ferida, a gente vai escolher o produto, lembrando que a ferida é dinâmica, e aí no meio do caminho a gente pode ir mudando. E a terceira coisa importantíssima é a mudança no estilo de vida. Não adianta você querer se alimentar mal, abusar das gorduras e frituras, comendo coisa remosa, fumar, beber álcool, querer que a ferida cicatriza. Ficar acima do peso, não fazer o repouso quando o médico recomendar. Então a mudança no estilo de vida é imprescindível para uma boa evolução da ferida. Fica aí a nossa revisão. Lembro você que tem diversos outros vídeos no canal também sobre dicas importantíssimas de como cuidar de feridas, mais informações relevantes. Então explora aí o nosso canal, tem muito material legal, importante e de fácil compreensão. E se esse vídeo foi muito bom para você, te ajudou mais até do que uma consulta médica, que você já pagou por aí e o médico não te explicou nada sobre ferida, eu te convido a deixar sua contribuição para apoiar os nossos projetos sociais. Nós ajudamos pessoas que precisam de curativos por úlceras de massa circulação, que são de difícil cicatrização. Pessoas aguardando em filas para procedimentos, cirurgias para desentupir as veias. Então se você puder e fizer sentido para você, clica no botão Valeu Demais que está aqui embaixo ou na descrição desse vídeo tem uma chave Pix. Eu te garanto que a sua contribuição vai ajudar e salvar muitas vidas contra a massa circulação e a trombose, independente do valor. Antes de sair, não esquece também que na descrição do vídeo tem um link para conhecer o nosso programa avançado de combate às doenças da circulação, que é o SOS Massa Circulação e Trombose. Clica no gostei, se inscreve no canal e deixa um comentário. Eu quero saber quantos anos você tem lutando com uma úlcera venosa. Deixa aqui um comentário nesse vídeo para mim, qual pomada, qual creme, qual cobertura você usa, como que você faz o seu curativo. Então vai lá, deixa um comentário aqui embaixo, fala o seu nome, qual cidade você está falando. Eu quero te conhecer melhor, ficar mais próximo de você, saber o que passa aí do outro lado da tela para eu trazer um conteúdo cada vez mais relevante. Nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença e a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Sem ela você não trabalha para trazer o seu sustento, você não consegue aproveitar a vida com as pessoas que você ama. Então se cuide, se proteja, se previna. E para isso que a gente está aqui, para te ajudar nessa tarefa, para te apoiar nessa missão. Espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.